Residencial Cita Aguaí, aqui na cidade de Aguaí, realmente com obras super adiantadas e você já pode vir escolher a sua residência. Olha só que maravilha! O terreno mede 200 metros quadrados, a casa tem dois dormitórios, completinha para você e o melhor de tudo é a facilidade. Você dá uma entrada, aliás ela é super dividida e também 40 meses para você pagar com um bônus de 3 mil reais e também você pode utilizar o plano Casa Verde Amarela. Para mais informações, mande o WhatsApp agora mesmo e não perca essa grande oportunidade aqui em Aguaí para toda a região também. Residencial Cita Aguaí, da Sansara Construtora. Mande o WhatsApp agora mesmo!